Como é viver a bordo? Bem, a gente sabe bem como é que é, mas hoje nós vamos escutar o Guilherme Sucena, que vai nos contar como é que é mudar totalmente de vida, que ele mora a bordo e trabalha em embarcações. Hoje, 19h30, no canal Sanada no YouTube. Se inscreve lá!